Cara, o momento difícil que a gente passa, a gente veio com a intuíde de buscar o resultado positivo, conquistar os três pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom, o cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez pode ser um discurso que já vem virando rotina, mas é pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos dois jogos que a gente tem em casa para conquistar duas vitórias e a classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tenho o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os dois jogos que estamos em casa. Vamos tentar usar o fato do casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei. Não adianta lamentar, agora é rever o que está fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. O que você acha que está faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo? Tem, tem que botar desculpa no gramado. Está ruim o gramado, mas estava ruim para os dois times. Infelizmente estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando, com humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar e melhorar, acho que essa é a palavra. Não tem explicação, temos que trabalhar. Ainda temos dois jogos para correr atrás do prejuízo, e é isso. Trabalhar para melhorar, não tem explicação. Temos que trabalhar, como eu falei, para melhorar, vamos trabalhar e vamos melhorar para conquistar os seis pontos que faltam ainda. Eu sempre falo, é o Flamengo, a cobrança aqui é o nível mais alto possível. É um momento difícil para a torcida, para nós também, mas só podemos sair desse momento junto. Então, é pedir o apoio do torcedor. Sei que eles estão chateados, assim como nós também estamos. Pedir o apoio deles para esses jogos que a gente tem ainda. Temos que correr atrás, é o momento de falar pouco e trabalhar mais. E os jogadores do Flamengo deixando o estádio aqui em Coquimbo, no Chile. Léo Pereira é o primeiro a passar por aqui. Os goleiros, Matheus Cunha e Diogo Alves. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Vamos aguardar aí a chegada dos demais atletas. Como de costume, todos passando juntos. Léo Ortiz e Alan aqui. Logo atrás, Matheus Gonçalves, Lohan, Vitor Hugo. Lohan também passando aqui. O lateral direito, Wesley. Wesley, Wesley, rapidinho aqui, Wesley. Wesley, Wesley, Wesley. Wesley não quis falar. Everton Araújo por aqui. E aí o Gabi. Vamos tentar uma palavra do Gabi. 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 Fala com a gente aqui um pouquinho, Gabi. Rapidinho, Gabi. Sobre o seu retorno da Libertadores. A gente sabe que o nível óbvio do Campeonato Carioca é um pouco diferente agora da Libertadores, do Brasileirão. O que aconteceu com esse time que jogou tão bem no começo do ano e agora decaiu bastante? Cara, é o futebol. O futebol tem altos e baixos. Infelizmente, agora estamos em uma fase ruim. É trabalhar, como eu falei, falar pouco, trabalhar para sair o mais rápido possível dessa situação. Jason, como você vê que dá, como você falou sobre trabalhar, trabalhar e trabalhar para sair dessa situação, como você vê que é, que é sair dessa situação para você ver? A gente vai começar a fazer os gols, que é o gol que ganha jogo. Criar, estamos criando, também temos que melhorar um pouco ali no terço final. E é isso. Só o trabalho que te faz melhorar. Agora é se concentrar para o jogo, que a gente tem quarta-feira. Quarta-feira não, sábado. Quanto o Corinthians, que é outro campeonato, onde pede um nível também muito alto. Jogo muito importante para a gente retomar a confiança e é isso. O técnico Tite falou em falta de confiança durante a coletiva de imprensa, ao falar dos jogadores em campo. Por que dessa falta de confiança e como reverter essa falta de confiança? Quando você começa a não ter resultado, você perde a confiança. Claro, quando a bola não entra, você perde, acaba perdendo a confiança. Mas é começar a fazer mais o simples e para a confiança ir voltando. Reconhecer o momento, o momento dos melhores. Está nítido isso, procurar e achar onde a gente está errando nos jogos. Temos deixado muito a desejar, principalmente na hora de finalizar algumas jogadas. A gente tem criado bastante, mas não tem conseguido fazer os gols. A gente tem que caprichar um pouco mais ali na frente. Foi até um dos nossos papos ali no intervalo. A gente criou algumas oportunidades e não conseguimos fazer o gol. Mas é reconhecer o momento, é se unir, porque sábado já tem um jogo muito importante e a gente pode dar a volta por cima. Cebola, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Flamengo e da Libertadores. O Flamengo agora tem mais dois jogos em casa, contra a Bolívia e Milionários, respectivamente. Eu queria que você projetasse esses próximos jogos e falasse da importância da vitória, porque o Flamengo, com o resultado de hoje, pode se complicar um pouco mais. É isso que deveria nesse grupo, que é tão difícil. Momento difícil, cara. Acho que a gente deixou muito a desejar nesses dois últimos jogos da Libertadores, principalmente. Procuramos, digamos assim, estar nessa situação. Agora a gente tem que trabalhar para sair e ganhar esses dois últimos jogos. E torcer para que os resultados também colaborem. E aí, nação? Mais uma derrota do Flamengo na Libertadores. E agora complicou a vida de vez do Mengão. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião. Vocês acham que os jogadores estão devendo com o desempenho dentro de campo? E o Gabigol, hein? Não quis falar. Outros jogadores passaram também pela Zona Mistra e não falaram. Como o experiente Pedro. E estão sendo cobrados duramente nas redes sociais. O que vocês acharam, hein? Qual é a opinião de vocês sobre a atitude dos jogadores, que ignoraram a imprensa e não deram explicação para o torcedor na derrota do Flamengo? E para vocês, essas derrotas do Flamengo contra o Bolívar, contra o Botafogo e agora contra o Palestino, vão iniciar uma nova crise? Já teve muitas crises no ano passado no Mengão. Estava tudo tranquilo. Estava de boa até terminar o Campeonato Carioca. Mas parece que quando o Flamengo encara uma equipe minimamente organizada, as coisas fogem do eixo. Para vocês, é culpa dos jogadores? Ou tem dedo do treinador aí? Ou melhor, não tem dedo, não tem padrão tático o Tite, que está com muita dificuldade em fazer essa equipe jogar? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião, mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!